O meu trabalho investiga o porquê que os pacientes com Covid têm doença no fígado, sendo que o vírus infecta principalmente o pulmão. Então, o que a gente descobriu foi que, a partir de um desequilíbrio sistêmico provocado pela infecção pulmonar, o fígado também entra em desequilíbrio. E o mecanismo por trás disso envolve uma molécula que foi descoberta aqui no Departamento de Fisiologia e Biofísica. E aí, a partir da interação dessa molécula com uma outra proteína lá no fígado, desencadeado pela infecção pulmonar, por Sars-CoV-2, provoca esse dano no fígado. Então, a partir daí, a gente pode pensar algumas estratégias terapêuticas a partir desse mecanismo, dessa via, para minimizar esse dano ao fígado causado por esse caminho, por essa via. Esse trabalho só foi possível com a presença de alunos de ensino médio pelo fato de ter bolsa de apoio à pesquisa científica para jovens cientistas. Então, isso permite a inclusão de alunos de escola pública e frequentar o ambiente acadêmico. Então, apoiar a pesquisa científica e apoiar jovens cientistas é fundamental para o desenvolvimento do país. Se você quiser crescer, você vai investir em pessoas jovens. E que a escolha de sair do país, que ela seja uma opção. Isso é uma conquista de todos os nossos cientistas, porque esse trabalho foi desenvolvido num período de negacionismo. E representa a nossa resistência, sabe? Uma resistência limpa, com trabalho, com dedicação, com retorno para a sociedade.